Bom dia a todos. Eu vou mediar essa mesa, vou começar falando um pouquinho do currículo da professora Lilian. Doutora em Educação pela Universidade de Paris. Fez pós-doutorado, dois pós-doutorados na França. Professora titular de Filosofia da Educação da Universidade Estatual do Rio de Janeiro. Trabalhos realizados em pesquisa, de pesquisas sobre escolas públicas e coordena disciplinas da área de Filosofia no curso de Pedagogia à Distância. Eu vou fazer uma apresentação breve de cada um dos palestrantes. E peço a professora que comece. Bom dia para todos. Bom, a mesa, a mesa dessa, essa nossa mesa, trata de, como o colega bem lembrou, das interseções e fronteiras entre as modalidades à distância presencial. E nessa mesa, incumbiu-me, eu cito, a reflexão sobre a organização do ensino-aprendizado na educação tradicional e na EAD, com atenção especial à flexibilidade temporal, espacial e pedagógica, como elemento fundamental para a democratização da formação e do conhecimento. da perspectiva que é minha, e pensando assim, traduzir mais ou menos fielmente a intenção dos organizadores, eu entendi ter sido convidada a refletir sobre as noções de tempo e de espaço, tal como se declinam na chamada educação presencial e em nossa educação à distância online. E essa minha perspectiva, que eu penso vai ficar logo evidenciada ao longo das minhas breves considerações, essa perspectiva é a do compromisso com a formação humana, com a formação para a autonomia, que é, penso, parte integrante e ineliminável de todo projeto democrático. Compromisso esse, que eu tento renovar continuamente na minha prática docente com as armas da reflexão filosófica. Espaço e tempo, pois. Espaço e tempo. Eis aí duas noções que vêm sendo, há algum tempo, maltratadas pelo pensamento educacional. Não se trata, evidentemente, de uma atitude de aberta hostilidade, não. É apenas um desprezo, uma ignorância, um despreparo, revelados nas reflexões acadêmicas pelo inauspicioso hábito de só se falar assim, espaço barra tempo. Como se fossem uma só coisa. Como se houvesse esse mágico aqui e agora que o discurso educacional naturalizando dá por garantido. Ora, esse, chamemos assim, esse descaso conceitual naturalmente se prolonga e se manifesta de forma semivelada na própria designação da modalidade que é o objeto mais direto de nosso encontro aqui hoje. Eu digo de forma semivelada porque não é diretamente, mas sob forma de distância, de distância, que o espaço acaba por ser convocado para designar o que seria uma nova forma de se investir na formação humana. Tanto quanto é, ao que parece, sob o signo da temporalidade que se pretende passar a definir a modalidade tradicional como aquela que se faz presencial. Mas o que querem, de fato, dizer esses termos? Porque, examinando mais de perto, nós vemos claramente que distância e presença não são excludentes, como definem apenas, muito superficialmente, aquilo que, tenho certeza, todos nós buscamos designar. Porque é apenas superficialmente que a gente pode dizer que o que se opõe à presença é a distância. As cartas, as memórias do passado, o nosso pensamento, ele próprio, eles estão aí para nos fazer ver que não foi um mérito da informática garantir a presença, onde ela não parece evidente, garantir a presença desafiando a distância. O que diverge da presença não é, então, a distância, mas a ausência. E o que se contrapõe à distância não é, felizmente, a presença, é a proximidade. Vou tentar, assim, defender a ideia de que é de nosso interesse que os termos presença e distância, longe de serem atribuídos privativamente a uma ou a outra modalidade de formação humana, não só de ensino, sejam reservados para nos ajudar a pensar o compromisso, repito, com a formação humana, compromisso que, em qualquer caso, deve caracterizar a ação pedagógica e que é o único a poder lhe conferir sua coerência, sua razão de ser mais elevada, sua dignidade. Para tanto, eu vou precisar recorrer a essas noções, a noção do tempo e do espaço, noções que são muito especiais, porque, sem elas, é impossível pensar qualquer fenômeno. A gente pode pensar algumas coisas, mas não os fenômenos. É impossível, portanto, pensar a educação. Tudo o que nos parece, tudo o que nos, perdão, aparece, nos aparece a nós, está disposto em uma coordenada do tempo, de um ontem, de um hoje e de um amanhã, e de uma coordenada de espaço. Um aqui e um acolá, um junto e separado, um próximo e distante. Qualquer experiência é experiência para um sujeito, para alguém. E esse sujeito está necessariamente situado em um tempo e um espaço. nós não pensamos no vazio, nem as experiências se dão no vazio. Mas, então, como definir o que é espaço, o que é o tempo? Essa é uma discussão longuíssima que fez a história do pensamento e que é bastante complexa, quando se está procurando refletir sobre as condições mais gerais da existência humana, como o fez, desde sempre, a filosofia e como o faz também, por exemplo, a física. Não creio que a gente possa ir tão longe, mas a gente tem aqui, penso eu, pelo menos, que tentar elucidar alguns pontos. Tradicionalmente, o espaço é definido como a dimensão que permite pensar a coexistência. No espaço, as coisas podem ser dispostas, aliás, as pessoas também, evidentemente, medidas relacionadas. O espaço organiza a relação entre as coisas, entre as pessoas. é espaço o conceito de nação, é espaço o conceito de território, etc. Quanto ao tempo, ele foi pensado como sucessão. O tempo é o que acontece. Ocorre que, tradicionalmente, pensou-se que o ser pleno, o ser que existia na plenitude da existência, era aquele ao qual, justamente, nada acontecia. Deus. Deus, o intemporal. Então, para pensar o humano e a sua formação, era preciso considerá-lo sobre a perspectiva divina. Isso é, pensar sua essência incorruptível. Era esse o modelo. O modelo não era a atividade, mas, antes, a imobilidade. A imobilidade, como figura do que se apresenta, do que se ocupa, do que ocupa um espaço, mas não se move. Um espaço, portanto, sem tempo. Nessa perspectiva, o tempo é completamente desconsiderado. Ele é espacializado, reduzido a uma posição espacial. E é essa a primeira acepção da confusão entre tempo e espaço. Aquela em que a ideia do movimento desaparece, só restando o que se pode definir como distância ou proximidade. Aquilo que se pode medir como perto ou longe. Mas a modernidade, isso vale, gente, para os tempos, desde a antiguidade. Mas a modernidade inventou uma outra forma de confundir tempo e espaço, que já estava meio que presente, mas que ali se instalou. Que foi na direção oposta. A ideia de que há uma lei da evolução humana, de que há um ponto em direção ao qual a humanidade forçosamente caminha, pelos trilhos ou da história, ou da tecnologia, ou do desenvolvimento econômico. Essa ideia desfaz qualquer importância fornecida ao espaço. Eu digo as diferenças de espaço. A única diferença que conta é aquela que se dá sobre a forma de tempo. Mais atrasado, mais desenvolvido. Nessa segunda acepção, a confusão entre espaço e tempo é aquela em que a ideia de identidade, a ideia de permanência, desaparece, só restando mesmo processo, só restando meio. Creio que deve estar começando a ficar claro o que eu pretendo dizer aqui. É que a flexibilidade temporal e espacial introduzida pelas novas tecnologias da informação e da comunicação, essa flexibilidade, ouso dizer, nada significará para a educação se continuarmos reduzindo a formação humana a uma simples passagem entre dois pontos fixos. A do humano, que não é o que ele devia ser, porque a gente já sabe o que ele devia ser, a priori, que desconhece o que deveria conhecer, e aquele que finalmente conhece, que já chegou ao objetivo fixado e, portanto, pode parar. A rigidez da espacialização é a medida que vai de um menos ser a um mais ser. Vê-se logo que ela não é característica apenas de uma modalidade. O que importa, mas o que acontece com ela? É que a gente começa a se dizer o que importa se eu posso estudar agora ou daqui a pouco. Nesse e em outro lugar, se o que fundamentalmente é importante, que é a deliberação sobre onde eu quero ir, por que eu quero ir, e, como pretendo fazê-lo, foi de antemão completamente afastada. Mas, em contraposição a esse vício, vamos dizer assim, da espacialização, nós nos defrontamos com o que se pode chamar, eu chamaria assim, não sei se está bom, de indeterminação total, que é o resultado de só se pensar no processo, só se pensar nos meios. O apego ao processo, ao meio, a modalidades pré-definidas, implica no esquecimento dos fins. Não há como manter uma relação coerente com os processos, com os meios e modalidades, se a gente não tem em vista as finalidades, os fins, que, como acabamos de mencionar, não tem que necessariamente serem pensados como tradicionalmente se fez, como pré-determinados ou como definidos de uma vez por todas, longe de lá. Proponhamos assim uma outra forma de definir tempo e espaço. não é nova, não. Não tenho essa veleidade. A luz, porém, do compromisso com a formação humana, com a formação da autonomia humana, ou melhor, com o compromisso com a autoformação do que Cornelius Castoriades, meu filósofo querido, chamava subjetividades reflexivas e deliberantes. O espaço passa a ser a dimensão que me define por minha inserção social, por minhas relações. É o espaço da exterioridade. É no espaço que eu convivo com os outros. É no espaço que eu compartilho com eles a existência comum. É no espaço que eu sou visto pelos outros e que vejo os outros também, como diria a Ana Arendt. É no espaço que eu os vejo, que os outros me veem e que eu os vejo longe ou perto de mim, que eu sou quem aparece aos outros e que os outros aparecem para mim. E a dimensão do tempo? A dimensão do tempo é, penso eu, nessa acepção, a dimensão que me define como sujeito da minha autoformação. Como sujeito do projeto que eu tenho de mim, que eu estou construindo sobre mim. Espaço de pura construção, espaço de movimento, espaço de emergência de mim como um outro. No espaço, eu afeto e sou afetado. No tempo, eu me afeto a mim próprio. Nós partimos, portanto, de termos que servem para definir atualmente as duas modalidades, presença e distância. A rigor à noção de educação presencial só existe por contraste com o que passou a se chamar educação à distância. Repare-se, porém, que essa última característica é, em geral, entendida em seu sentido meramente geográfico. Mas se o emprego longe de caracterizar a ênfase fornecida ao espaço, implica no que parece ser sua inteira de solução. Não importa mais onde eu estou, isso se tornou completamente supérfluo. Posso estar em qualquer lugar, a rigor, em qualquer tempo também, que isso não fará nenhuma espécie de diferença. Mas será que essa situação realmente existe? Existiria, pois, um humano fora do tempo e do espaço? se esse ser completamente improvável existisse, como e onde ele se relacionaria com os outros? Diz-se habitualmente no espaço virtual. Mas o que isso significa? No melhor dos casos, o virtual é a emergência do novo, daquilo que não estava pré-determinado, daquilo que não estava antecipadamente anunciado. Mas, nesse caso, o virtual existe sobre a forma de tempo, impermanente, que jamais se fixa, porque o novo deixa de ser novo quando se institui. Eu gosto dessa ideia. A educação online, ela é virtual, ela nos obriga a um permanente compromisso com a impermanência, com a emergência do novo. Mas, se é assim, ela só nos vem relembrar o que devia ser, de qualquer forma, o compromisso de qualquer educação. No virtual, no tempo, eu não tenho amarras, nem determinações, eu posso escapar as limitações sensíveis, geográficas e sociais, que, como vimos, definem parte de nossa identidade. Mas eu, eu mesma, eu não posso ser só isso. Porque eu também sou matéria, matéria moldada por uma história. Eu sou um corpo, eu sou um território. O virtual é, pois, penso eu, momento de formação, mas ele não é jamais espaço onde a formação pode se assentar, permanecer. O virtual não pode implicar no esquecimento das identidades, da subjetividade trançada como espaço e como matéria, como relações sociais, como compromissos. Com isso, eu pretendo lembrar que a educação à distância renova uma questão muito antiga para a formação humana, que é o cuidado para que não se instale um distanciamento do que são os sujeitos encarnados e a nossa prática pedagógica. Uma das maiores dificuldades da educação online está justamente aí, penso eu. Se eu posso dizer assim, o desafio de fazer-se presencial, isso é, de trazer à presença o apoio dos sentidos, que os sentidos nos fornecem para o entendimento que temos do mundo. e trazer à presença também o modo de ser que nós compartilhamos necessariamente com outros, a dimensão coletiva que marca e define nossa personalidade. Um amigo, Romero Torri, insiste que a educação online é uma educação sem distância. Ele aponta a possibilidade de reconstrução de uma proximidade entre o professor e o aluno, que não deve, evidentemente, ser confundida com a ausência de desafios, mas antes entendida como consciência de que é preciso tentar repor as condições em que as marcas espaciais, a identidade social e a experiência sensorial, se recompõem. mas nenhuma educação pode se fazer sem um estranhamento também, sem um distanciamento que construa entre mim e o que mais desejo ser, entre a minha atualidade e o projeto que concebo para mim. Isso se constitui, a meu ver, a melhor definição da virtualidade da formação humana. nesse sentido, a ausência de necessidade de deslocamento geográfico que marca a educação online pode favorecer um cuidado renovado com a exigência de um deslocamento, mas de um deslocamento no sentido profundo, que é o da autoalteração, que é o da contínua transformação implícita na conquista da autonomia. mas ela também nos remete a uma outra questão que a educação tradicionalmente veio menosprezando. É que nunca há, se é que eu posso dizer assim, nunca há, de fato, presença. Presença assegurada, definida como Estado permanente. O que há sempre é presentificação, produção de presença, ou seja, uma intensa atividade pela qual o sujeito se faz presente. ou, ao contrário, escapa até de si mesmo. Mas ambas as atitudes, se presentificar ou escapar, são atividades, jamais passividade. Gostaria, assim, de falar em criação de condições de distância, como quem fala de criação do projeto, de auto-questionamento do seu modo de ser próprio, de deliberação sobre o seu destino, e de criação de condições de presença, de produção de presença, como da criação de um modo intenso de estar aí, de se deixar afetar e de afetar o outro e o contexto em que se está inserido. Assim, minha proposta é a seguinte, distância e presença, ou melhor, distanciamento crítico em relação a si mesmo e aos outros, e produção de presença, pergunto eu, que melhor forma de falar das exigências que, online ou não, a formação humana não pode nunca deixar de fazer suas. Obrigada. 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 Obrigada.